nos prestigia com a sua audiência, pois é, sabe aquele filme que te prende até o final, mas termina sem graça? Foi mais ou menos assim a história das prévias do MDB. Teve ação, suspense, muita intriga e no final foi cancelada. Estava prevista pra amanhã. Foi confirmada a desistência do senador Dário Berger e do deputado estadual Valdir Cobalquini e o prefeito Antídio Lunelli de Jaraguá do Sul foi homologado candidato. Será que agora vai? Os deputados querem Carlos Moisés, os históricos não. Fato é que ex-governador, ex-deputado até tem prestígio, mas não tem caneta. Jogando unida como está, a bancada do MDB na Assembleia Legislativa hoje tem a vantagem da decisão. Agora resta a decisão de Moisés. E o que falta pra ele desse jeito? Vai sobrar espaço pra ele? Ele vai ter onde ser recebido no MDB se ele quiser? Olha, eu não sei até que ponto, Márcia. A estratégia de deixar a filiação pro último minuto será favorável ao governador. Veja só, os partidos importantes que estão com Moisés tem projeto. O MDB tem Antídio Lunelli, o PSD tem Raimundo Colombo, o PP tem Espiridião Amin. Não duvidem se tirarem a escada e deixarem Moisés com o pincel na mão. E olha que ele é bombeiro, Márcia. Mas até quando ele tem pra definir isso? Até 2 de abril. Mas tá segurando, tá deixando pra última hora, talvez possa faltar tempo e possa faltar espaço, oportunidade. Pessoas próximas garantem que Moisés vai muito pela própria cabeça, pela própria consciência. A história mostra que ele não sabe, não tem muito traquejo pra fazer política. Ele começou um mandato queimando todas as pontes possíveis. Tomou dois processos de impeachment, cedeu a pressão política e hoje, por exemplo, na Casa Civil, onde tudo acontece, esse setor importante do governo está nas mãos, entre aspas, do até então braço direito do deputado Júlio Júlio Garcia, que é o Heron Giordani. E é justamente esse grupo que quer levar o Carlos Moisés pro MDB. Parece que não faz muito sentido, mas veja só. Júlio Garcia tem um sentimento de gratidão pelos deputados do MDB. A bancada ajudou na recondução de Júlio ao mandato, quando ele foi preso e afastado pela Operação Alcatraz. Ao mesmo tempo, Júlio não tem uma relação muito azeitada com o ex-governador Raimundo Colombo, que é hoje o nome forte do PSB. Mas, e tem sempre um mas, Júlio andou reatando as relações com o espiridião Amin. Dizem até a informação de bastidores que o Aldo Rosa, que é secretário-geral do PP, pagou um almoço pros dois num restaurante chique aqui de Florianópolis pra uma conversa que não vinha ocorrendo há quase vinte anos. Inclusive, o Moacir publicou essa foto na coluna. Até falando sobre o PP, o partido tem a pré-candidatura do espiridião Amin e está tentando reeditar a tríplice aliança antiga. Aquela com os partidos que hoje são o PSD, que na época era o PFL e o PSDB. E hoje ainda tem mais o Podemos e o União Brasil, né? Aquela grande articulação que existia lá no começo dos anos dois mil, acabou escorregando das mãos do PP, virou pro MDB, elegeu o Luiz Henrique da Silveira e até então o PP está fora da administração de Santa Catarina com o governador já há mais de vinte anos. Bom, mas por que que é tão difícil fechar essa conta, né, Márcia? Por que que parece tudo tão nebuloso? Porque a política, meus amigos, é como a nuvem. Por exemplo, ontem o dia começou com sol, nublou, choveu, terminou com sol e hoje já amanheceu com sol de novo. Entendeu? É só olhar pra cima, tá assim. Daqui a pouco olha pra baixo, olha de novo, já tá tudo diferente. Espiridão a mim, aliás, adoro essa frase, né? É. Pra fechar rapidamente, tá aqui na nossa coluna, gênero, decisão do Tribunal de Contas rompeu as divisas de Santa Catarina ao longo do dia de ontem. Divide com a gente essa notícia. Pois é, Márcia, é uma decisão que tá alinhada com a cidadania e com os tempos atuais. O Tribunal de Contas foi consultado, demandado pela Prefeitura de Itajaí, uma funcionária pública que fez a transição do gênero masculino para o gênero feminino e o questionamento foi, quando dá a aposentadoria, como será? Então, a decisão do Tribunal de Contas é a seguinte, vale o que está no registro civil no momento em que o cidadão, a pessoa pedia aposentadoria. aposentadoria. Então, portanto, essa servidora se aposentará com os direitos que estiverem pertinentes ao sexo feminino. Muito bem, era isso por hoje. Você, por favor, acompanhe todos os bastidores políticos desse final de semana, porque com certeza ainda tem muita água pra rolar. E traz pra gente na segunda-feira. Vamos estar de plantão no fim de semana, acompanhando essas movimentações, mesmo sem a prévia do MDB. Tem atualização sempre no blog e no nosso ND+, direto, né? A gente acompanha a política em tempo real no blog e no ND+. Muito bem, segunda-feira ao vivo, cedinho aqui com a gente no nosso SC Noir. Obrigada, bom final de semana pra você. Até segunda.